12 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque chegou a hora, chegou o momento, agora Toshiki no ar! São 12 horas e 15 minutos, olha quem está aqui comigo! O grande momento de chegada, o momento mais esperado, o quadro Agora Toshiki, que é uma repercussão incrível na cidade, quero até aproveitar aqui e mandar um beijo para a Lábia, que no final de semana agora vai ter o evento, que é a Terra do Sol, então mandar um beijo para o pessoal ficar ligadinho lá e os demais interiores. Olha gente, quem é a Lábia? É o município de Lábia, que é o Ponte Acil. Ah, eu entendi, eu quero mandar um beijo para a Lábia. Eu falei, quem é a Lábia? O que você está mandando um beijo na minha visão? O município de Lábia, que agora no final de semana acontece o A Festa do Sol. Que show! Olha só, o Jean foi ontem a Marechal Deodoro junto com o Bruno e foi um espetáculo lá, né? Como sempre, é um sucesso. Vocês foram lá no Johnny depois? Vamos lá no Johnny, levamos ela, hoje ela está belíssima, transformada, digna hoje. Está digna, está plena? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhadinha, roda o BT. Ah, você está vendo aí, olha, as imagens dela. Antes da gente mostrar como é que foi a produção dela lá no Johnny, lá na Ian, você está vendo as imagens da Jusciene Ferreira. A Jusciene que foi encontrada junto com mais outras meninas e aí, nessa conversa com a Jusciene, o Jean... E por incrível que pareça, ela estava com uma prima e uma amiga e as duas também estavam participando na hora. Acabou que as duas ficaram felizes porque ela foi escolhida. Está todo mundo em lista, né? Todo mundo se uniu, é, na hora. Está todo mundo de listrinha na hora, tu gosta de listrinha, né? E aí a gente viu aí, foi difícil escolher, Jean? Foi difícil porque muitas delas querem, na hora elas procuram aquela loucura. Então, assim, nós tivemos, o nosso quadro, ele tem a restrição da seletiva para que ela tenha disponibilidade de tempo, tá? Para que ela possa ir no salão, para que ela possa ir na loja, no caso da Ian Confecções. Ela tem a tarde livre, então muitas delas querem, mas elas não têm a tarde livre. E a escolha é justamente para fazer a mudança, para que a gente possa mostrar aqui no quadro que realmente ela teve uma transformação plena. E olha, gente, você que está aí do outro lado acompanhando as informações, a gente está mostrando para você aí as imagens da Marechal, que foi ontem, né? A gente tentou ir lá no terminal, né? Ainda porque eu quero um dia ir lá de novo no terminal. É bom que o Johnny, o nosso produtor, ele tem uma organização... O Jonathan, né? É, o Jonathan, ele tem uma organização bem legal. Ele vem aquela muvuca lá e organiza, vai atrás das meninas. Agora a gente vai ver, você que está aí do outro lado acompanhando, olha, depois que o Jean escolheu a Jusine lá na Marechal, eles saíram de lá e foram lá no Johnny. No Johnny Almeida. E vamos ver como é que foi? Vamos ver, roda o VT. Roda aí. É isso, Márcia, olha só, a gente está aqui na Ian Confecções, a nossa escolhida já está aqui dentro com o Jean, fazendo todos os trâmites aí, ó, do que vai acontecer. E com certeza uma boa roupa vai ser escolhida, não é isso? Tudo bem, Sandra? Tudo, é sempre um prazer receber vocês aqui. Olha só que legal, Jean, o que que já tem em mente aí para escolher para ela? Eu estava dando uma dica para ela aqui, que nós vamos tirar o estilo dela, nós vamos colocá-la em um novo estilo. Vai ser bem trabalhoso, porque ela vai ter que se agradar também, não adianta a gente colocar um look nela que ela não se agrade. Então a gente está tendo, vamos ter um pouquinho de trabalho aqui, mas vai dar tudo certo. Hoje ela vai estar transformada aí para vocês. É isso aí, ó, e as nossas modelos estão aqui da Ian Confecções, todas lindas, aqui com os modelos da Ian Confecções, que fica aqui na Marechal Deodoro, no alto, aí da Disantini. E é só vir aqui na Ian Confecções e escolher o seu look, viu? Enquanto isso, a nossa escolhida aqui, ó, vai estar já já pronta aí no palco do programa. Agora, Marcelo Asmar, vamos ver aí essa transformação, como é que vai ser essas roupas, essa maquiagem toda. Vamos lá. Aê, chegando aqui. Obrigado. Obrigado. Olha só, gente, estamos chegando aqui no salão do Johnny Almeida, ele que é um cara que faz trabalhos aí dos índices do Garantido, maquiagem aí, celebridades também, né? Isso, Johnny, obrigado por nos receber, tudo bem? Tudo certo, e aí, bom dia. Olha só, Johnny, fala pra gente o que vai acontecer com a nossa anfitriã aqui. Então, nós vamos fazer um tratamento VIP nela, nós vamos dar uma hidratação no cabelo dela, fazer uma amatização, recuperar os fios, dar um up pra melhor aí na vida da nossa participante, ela vai ficar uma diva, vai ser uma mudança da água pro vinho, né? Tá em ótimas mãos, o Johnny é um grande profissional, e eu fiz uma boa escolha, e aí daqui a pouco vocês vão ver aí ao vivo, gente, fica ligadinho, tem muita gente esperando. Olha só, o resultado a gente vê aí no estúdio, viu, Márcia? No estúdio do programa agora. Boa sorte. Obrigada. É isso aí. Antes disso, eu quero chamar o Johnny. Johnny, vem cá, Johnny. É o Almeida, se faz prazer. Johnny Almeida, que salão bonito. Dá a volta, ela... Não, dá a volta, se puta, vai, vem, vem, então vá, vem. Vem cá, fica aqui comigo, fica aqui do meu lado. E o Johnny, o quê? Guarda esse negócio aí do bolso. Isso, foi lá pra trás isso. Johnny, como é que você escolheu a transformação da Jusciane? Bom, eu dei uma analisada no perfil dela, né? Analisei o cabelo pra ver como é que tava a estrutura, como é que ele estava naquele momento, como ele se apresentava pra mim. E dei uma estudada no visual dela, né? Vendo como que ela se encaixava, qual era o estilo dela. É importante o cabeleireiro ter essa noção, né? É importante. Quando a menina chega, a moça chega lá contigo e fala, eu quero cabelo, aí leva a foto de uma artista, vamos dizer. Sim, às vezes acaba não querendo nem tanta perfeição com ela, né? É, chega, quero esse cabelo. E você sabe que pelo rosto não vai dar certo, o volume do cabelo não vai ornar, digamos assim. É importante a pessoa já chegar mostrando o que ela gosta, tipo assim, o que ela se identifica. Porque através desse conhecimento a gente vai poder dizer o que cabe a ela, o que dá pra fazer no cabelo, o que dá pra fazer na maquiagem. Porque é importante ela ter a personalidade dela vista através da maquiagem. Porque a gente vai só o quê? É, aperfeiçoar o que já tá lá. Então é só pra destacar o que já é bonito. E o que é mais, Fê, o que é melhor, né, Márcia, de vida essa transformação, é a satisfação que ela vê, que ela dá transformada, dá a mudança dela. Então vamos ver como é que ficou a Jussiene. Jussiene, vem pra cá, Jussiene. Jussiene Ferreira. Tchã, 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 tchã. Isso. Agora, um, dois, três e... Pode virar. Olha só. Olha que linda. Gente, eu adorei essa calça, viu? Fiquei apaixonada por essa calça, ela da Ian. Eu já vou lá na Ian e falo, Sandra, eu quero uma calça igual àquela da Jussiene. E ela fez um teste, tá, Márcia, em dez looks. Nesses dez looks, ela escolheu isso daí, ficou bem agradável a ela, criando uma perfeição bem linda, que é a cara da Ian que fez com o tomo. Você vê que é um salmão com uma listinha na cintura da cor da calça. E fica legal, né? Que anda junto com a calça dela, na perfeição do look. Ficou muito legal. Jussiene, vem pra cá, Jussiene. Adorei também, olha só, olha o que é grave. Que é o mesmo a fala e o mesmo a cai. Tudo bom, Jussiene? Tudo. Me presta teu microfone rapidinho. Gostou do resultado? Adorei, amei. Pensa, mas esses cílios, gente, olha só essa maquiagem. Que linda essa maquiagem dela. Qual o nome desse cílio, Johnny, que você usou nela? Olha, esse cílio tá lindo, viu? Tá lindo, né? Lindo. Lindo esse cílio, é um cílio pesado. É um cílio mesmo pra quem tem muito poder, né? É, personalidade. Pra quem tem personalidade, né, usa esse cílio aí, que ele é um cílio que é uma joia, na verdade. Então é o pedido do momento. É caríssimo, Márcia. É caríssimo. É, os cílios da Minky. Meu Deus. Tu já sabe que tu tem que tirar e guardar esses cílios. Do nada, joga fora, tá, de cílio? Tá bom. Tudo certo, Jussiene? Gostou? Amei, adorei. Manda um beijo pro pessoal que tem em casa. Beijo. A todo mundo te assistindo. Um beijo. Agora, gente, a gente tem mais dois looks ainda da Ian Confecções. Ela está toda de Ian Confecções. Aquilo que eu te disse, você pode escolher qualquer look lá na Ian, que todos os looks vão chegar no seu ponto. Pode ter certeza que você vai se agradar de algum look lá. Vem a Ruth. Ruth e Isabelle, pode vir as duas. Ruth está de macaquinha. Eu já sou apaixonada por macaquinha, né? Pode ficar bem aí, Ruth, por favor. E a dona Sandra sempre tem essa preocupação, né? Pode vir, Isabelle. De escolher os melhores looks pra que a gente possa apresentar aqui no programa. Ela sempre nos envia novidades, tendências. E esses dois looks que ela nos enviou é da última coleção, da nova coleção que ela está tendo na loja. Então vocês vão lá na Marechal, conferir de perto lá que está tendo novidades lindíssimas. Eu pude conferir de perto, tá? Os looks estão todos aprovados, está tudo lindíssimo. E olha, você sabe que a Ian Confecções fica lá na Marechal Deodoro, Altos da Disantini. Segura pra mim, por favor. Fica lá no Altos da Disantini. E você pode escolher o look que você quiser com a Sandra, que a Sandra falou, gente! Um grande beijo pra Sandra. Ela tá ligadinha. Tá ligada, né? Vem pra comigo, Jean. Não tem só isso hoje no nosso programa da comunidade. Sabe que um look bem sofisticado, um look bem legal, precisa de um bom sapato, né? Até que a gente vai poder conversar, viu, Ronaldo? Sim, vamos lá. Como é que você se inspira aí pra fazer os sapatos? Márcia, geralmente é assim, ó. A cliente me liga, ela dizia assim, Ronaldo, eu quero um sapato assim. Ela já vai falando como é que ela quer. Daí eu pergunto o que ela vai usar, qual a cor do vestido, qual a ocasião. Daí ela me passando essas informações, daí eu já me inspiro e começo a fazer. Agora você vai... Dá muito trabalho? Dá. É porque um sapato desse, às vezes, ele pega 4 mil pedras. E são colocadas uma a uma. Eu costumo dizer, Márcia, que a história do Ronaldo é uma história bem interessante, viu? Eu acompanho, não é de hoje, a história dele, o Ronaldo hoje, ele veste grandes celebridades nacionais, como a cantora Lecha, fez uma peça exclusiva pra cantora Lecha. A Lecha usou, amou o sapato dele, enviou também um sapato lindíssimo pra Viviane Araújo, que também usou no ensaio técnico do Salgueiro, mano, que foi um estrondo. E ele teve uma repercussão aqui no nosso estado, hoje em dia, grande personalidade da equipe calça, o sapato procura, e às vezes até difícil de encontrarem o espaço na agenda dele, que às vezes até difícil, né? É, verdade. Agora você faz sapato pra todos os eventos, você faz sapato pra casamento, pra carnaval, que agora a gente tá vendo aqui, né? Eu trouxe essa sandália porque, como já tá chegando o período de ensaio, do carnaval, eu já trouxe uma gladiadora pra mostrar como é que elas gostam, às vezes elas usam pro ensaio, esse daqui é um sapato que já foi usado na avenida, então eu procurei trazer uns trabalhos, assim, legais, que já foram usados pelas minhas clientes. Agora tu tem que ter a preocupação de fazer essa decoração toda, ainda dá firmeza pra passista lá, né? Sempre eu tô auxiliando minhas clientes a... Quando elas vão comprar o sapato, eu vou junto, porque eu digo calça aí, vê se tá confortável, vê se tá legal. Daí, feito isso, leve e costumiu. E ele tem essa preocupação de criar peças únicas e exclusivas, então, praticamente todas as rainhas e madrinhas de bateria do nosso estado, aqui do Amazonas, calçam o Ronaldo Monteiro, que é o mago do sapato, porque ele tem essa preocupação de criar peças únicas pra ela exclusiva, pros ensaios, pra na hora do grande momento, que é lá no Sambódromo, que é o dia do carnaval, então ele tem essa preocupação de fazer peças únicas, lindas. E por falar em peça única, ele vai fazer daqui a pouquinho uma customização de uma sandália linda, a gente vai pro rápido intervalo, vai ser ao vivo, que é pra você ter noção de como é que dá trabalho, gente, e como ele é prático também pra poder fazer isso. E olha, gente, a gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí não.